A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui para contribuir Para a mudança do mundo Na incessante procura De uma felicidade Mais constante E partilhada Como podes calcular É sobretudo para ti Que vens ao teatro Que continuamos esta labuta De fazer espetáculos Que façam parte Da experiência concreta Da vida das pessoas Que a elas assistam Acreditamos que o teatro Parte das pessoas E a ele Terem acesso Ampliando o seu espírito de Cristo E participando-se Na prática De uma cidadania Mais ativa Se cada criança Do meu país Tivesse a possibilidade De assistir pelo menos A um espetáculo de teatro Por ano Se se conseguisse Rentabilizar o investimento Que o Estado fez Nos últimos anos Ao promover Escolas Professores Programas De construção A recuperação de teatros De redes De articulação E divulgação de espetáculos Poderíamos verificar Que não somos suficientes E que de nada Vale sermos menos A pensar que assim Cada um Teria mais recursos A qualidade precisa Das quantidades Para se manifestar Eu recordava Que temos nos Açores Neste momento 43 grupos De teatro Travadores Para uma população De 243 mil Pessoas A qualidade Pode não rimar Com a quantidade Mas o que é facto É que temos 43 grupos de teatro Aqui no Feial Temos pelo menos Uns 10 Mas em Digamos De uma forma Inútil Que está a fazer Espectáculo Temos 5 5 daqueles Que estão sempre Espectados Que é o Sorte de Aventura Que é o Carrossel Que é o Teatro de Gires Que é o Chama Rio Que é o Teatro Sém Depois temos a escola Profissional E depois temos Em cada freguesia Coisas pontuais Finalmente Para ti Que nunca vens Ao teatro Portanto isto não é para vocês Para ti que nunca vens Ao teatro É preciso que saibas Que continuaremos Sempre por aí À tua espera Se um dia tiveres Esse desejo Tenha a certeza De que te receberemos De braços Avernos Nesta altura Vamos chamar A tua atenção Para o facto De não desistir De propriamente Um teatro Mas muitas maneiras Diferentes De fazer teatro E que a pouco e pouco Precisarás De te confrontar Com essa multiplicidade De estímulos Para seres capaz De fazer as tuas escolhas Acredita que mesmo Nos períodos Mais horríveis Sujeitos a bombardamentos Ou perseguições Poder-nos-ás encontrar Como sempre tem acontecido Nas catacumbas Das cidades Nas cabos Dos prédios Destruídos Ou refugiados Nas montanhas Mas inóspitas Escondidos Nas tuas cavernas Mesmo isolados Ou prisioneiros Continuaremos A observar A nossa sombra E com ela A aprender a ler E a compreender O que ela tem Para nos ensinar Enquanto não for possível A roubarem-nos a sombra Não deixaremos De brincar Pelos efeitos Que ela produz Nas paredes Das grutas Para melhor Nos podermos rir Ao chugar dela E com ela João Brites Brincar Lá está Pena não sermos ingleses Inglês porque é em inglês O verbo to play Quer dizer ao mesmo tempo Brincar Jogar E representar É isso Que fazemos no teatro Brincamos Jogamos E representamos Ora bem De seguida Vamos ter O grupo de teatro Da escola profissional Que vão apresentar Aqui um excerto Da farsa de Inês Pereira Do nosso Gil Vicente Considerado o pai Do teatro em Portugal Fundador Do teatro em Portugal Mas não se esqueçam Que antes do Gil Vicente Já havia teatro Religioso Havia Uma série De autos E o nosso Gil Vicente Não inventou teatro O que ele fez foi Promoveu Aquilo que já havia A farsa de Inês Pereira Do nosso Do nosso Pai Do teatro Em Portugal Não há Já tem Prefiro a chamar Pai a outro Mas ele é considerado O pai O fundador Do teatro E então Eu vou pedir A Mardane Petemcourt Que foi minha aluna A Esmeralda Andrade E a Euda Gomes Que nos apresentem Então um excerto Da farsa de Inês Pereiras Uma salva de palmas A Mardane Petemcourt A Mardane Petemcourt A Mardane Petemcourt Este trabalho foi realizado Com um fantoche Em cartão Interpretado por mim Pela minha clareira E por um clare do nosso Pernane Petemcourt Estar presente cá hoje E foi um trabalho Proposto pela nossa Formadora no português Dada Silva Esperamos que gostem E obrigada A farsa de Inês Pereira Quem bem tem E mal escolhe Vai-se E fica-o escolher Com a sua mulher O qual diz E vós cantais Em espera Em vodas Mandáveis Vós Juro ao corpo De Deus Que esta seja A verdadeira Se vos ouvreis Cantar A vos farei A soviar Bofei-se No meu marido Se vós Diz-se Ser servido Bem-lhe posso Escusar Mas bem que O escuseis E outras coisas Que não digo Porque pedais Vós comigo Será bem Que vos caleis E mais Sereis avisada Que não vos Pondeis a nada Em que ponha fogo A tudo Porque o homem Se zude Trás mulheres Espiada Vós não o veis De falar Com o homem E a mulher Que seja Somente ir à igreja Não vos caiu E deixais Já vos pagueis A janelas Porque não vos punhais A janelas Estareis aqui Encerrada Nesta casa Tão fechada Como a freira De Odivelas Que pecado Foi o meu Porque me Daste ao prisão Vós Buscaste Descrição Que culpa Vos Tenho meu Pode ser Maior A descrição E o siso Que guardar O meu tesouro Não sois Vós Mulher O meu ouro Que mal faço Eu guardar isso Vós Não o veis De mandar Em casa Somente um pelo Se eu disseres Isto É um modelo A vado De confirmar E mais Enquanto Eu viés De fora Vós Detumente E coisa Que vós Digais Não veja De valer Mais Do que Aquilo Que quiser Não só As partes De ao lado Vão-me fazer Cavalar E o moço Pensa Se vós Tivésseis Dinheiro Não seria Senão Não Tu vais Ficar aqui Olha Para o amor De mim O que faz Tua senhora Puxa lá Sempre de fora Vós Lavrei Fiquei Para aí O dinheiro Que deixei Não comerei Eu galinhas Vais-te tu Por essas Genudes Que diabo Queres mais Olhai 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 Com rima E depois Gida Vindima A banha Desse rabisco A zarora De São Pisco E convidarei Minha prima E o rabisco Acabado E não é Espejar As xeiras Vais-te Para essas Chegueiras E farto Desmarcelado Ah Sim Pois que Cuidavas E depois Girão As chaves Começas Te Guras Da terra E vos Vós Embora Guerra Que eu Vos Guardarei Oitavas E tu Diz o moço Senhora O que ele mandou Não posso Meio-os fazer Pois que te dá De comer Fazer Que tem Comendo Vós Fortai E vos Provar Eu me Vou desenfadar Com essas Moças Da fora Vós Perdoai-me Senhora Porque Vós É De fechar Fica Fechada Inesperada E levrando Canta Quem bem Tem Males Glória Por mal Que venha Não São nós René Da descrição Comenta Até-me O aviso Que sempre Que o Dei Cristo Estava A boa Condição Cudei Que fosse De cavaleiros Fidados E escuteiros Não sei Se desverios Em suas casas Maceios E na guerra Lestimeiros Vê-do que Cavalarias Vê-do já Que moros Mata Quem Sobre a Maltrata Sem dar Paz no dia Sempre 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 ouvi dizer Que o Homem Que isto Fizer Nunca Mata O Dragon Val Nem Mour Que Chame Al E assim Deve ser Judo Em todo O meu sentido Que Solteiro Me vejo Assim Como eu desejo Que Que o Sabe-nos Criar Marido Há Boa Fé Sem Não Engano Passivo Todo Ano E Que Ando Meu Mandai Havia Mão De Vingar Deste Mal E Deste Dano Entromou-se Com uma Carta E Diz Esta Carta Vem da Oi Criam Que É Do Meu Senhor Mostrai Que há Meu Quarto Amor E Veremos O que Vem Subscrito Há Senhora Muito Prezada Inésperada A Senhora Minha Irmã Em Tomar E Seja Dada De Meu Irmão Venha Bora Você Não Está Em Arzila Eu Vos Terei Que Vem Nova Do Meu Senhor Também Já Ele Partiu De Vila Há Três Vezes Que Passado Aqui Virá Logo Recato Se Vai Bem Ou Faz Bem Pequena Cartas As Carta De Homem Avisado Leia Carta Muito Honrado Irmã Esforcei O Coração E Tomar Por Doração De Querer O Que Deus Quer E Isto Que Quer Dizer Pois E Não Vos Maravilheis De Coisa Com O De Faça Sempre Nos Embaraça Por Coisas Sabem Que Em Vosso Marido Fugindo Da Se Eu Por Ele Pondó O Diabo Me Rebente Para Minha Era Valente E Matou Um Muro Só Guardado Cavaleirão Barbudo E Repatenado Que A figura De Avisado É Malene E Se Trancão Agora Quero Tomar Para Boa Vida Rezar Um Bom Muto Nosso Marido Não O Quero Já Sabido Pois Estão Cara De Gostar Era Sempre Preciso Aver Ora Bem E Agora Vamos Ter Um Escerto Da Menina Do Mar Esse Livro Maravilhoso De Sofia Melbrano Que Está No Panteão Nacional Como Sabe Deixem-me Contar-vos Isto Eu Nunca Tenho Visitado Um Panteão Nacional Onde Estão Sepultados As Grandes Heróis As Grandes Heroínas Do Nosso País Meti-me Num Táxi Com A Minha Filha E Disse Vamos Para Panteão Taxista Diz Não é senhor Isto é um lugar de gente morna Está lá O José Está Amália Está Sofia São os outros Depois está lá O Almeida Garrete Estão os grandes Escritores O Guerra Junqueiro Portanto Eu vou chamar Talvez então Já com luz técnica Para o palco Vou chamar A Paula Saralha A Jandira Poderosa Que São duas gerações Do Sorte da Aventura Porque A Paula Também passou Pela Sorte da Aventura E a Jandira É uma Atual Atriz Dos Sorte da Aventura Para a Paula E para a Jandira O vosso aplauso E vou dar Muita E vou interpretar O menino E ela A menina do mar Ai 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 Que desgraça Ó polvo Ó caranguejo Ó peixe Não grites Não choras Não te assustes Eu não te faço mal Eu sei que tu me vais fazer mal Que mal é que eu vou te fazer A uma menina Tão pequenina E tão bonita Como tu Vais fritar-te Ó polvo Ó caranguejo Ó peixe Eu? Fritar-te? Para quê? Que ideia tão esquisita Os peixes Eles dizem que os homens Fritam tudo Quanto apanham E são os pescadores Que apanham peixe Para fritar Mas eu não sou um pescador Não te quero fritar Nem te fazer mal nenhum Só te quero ver bem Porque na minha vida Nunca vi Uma menina Tão pequena E tão bonita Como tu Gostava que me contasses Tudo sobre ti Quem és Como vives O que fazes no fundo do mar E como é que te chamas Queres mesmo que eu te conto tudo? Sim Então vem comigo Prometes que não foges? Prometo Chama menina do mar Mas não sei bem onde nasci Um dia Uma gaivota Trouxe-me um bico Aqui para esta praia E deixou-me ali Ao pé de uma rocha Então O polvo O caranguejo E o peixe Que andavam por ali Decidiram juntar-se E começar a tomar conta de mim Desde aí que vivemos juntos O polvo Arruma a casa O caranguejo Cozinha E o peixe Brinca comigo Quando está a maré baixa Brincamos nas rochas E quando está a maré alta Damos longos passeios Pelo fundo do mar Já não me esforce ao fundo do mar Não, sabes Eu não consigo respirar Debaixo de água Ah, pois é Tu és um homem E eu sou uma menina do mar Posso respirar Dentro de água como os peixes E fora de água como os homens Mas não imaginas Como é bonito o fundo do mar Há florestas de algas Jardins de anémenas Prados de conchas E cavalos marinhos Suspensos como se fossem Pontos de interrogação Também há flores Que parecem animais E animais que parecem flores Uau Sabes Eu posso andar pelo mar todo E fazer tudo quanto quero Porque eu sou a bailarina da Grande Raia Ela é a dona destes mares E é enorme Com uma cara de mar Capaz de imolir um barco Com 10 homens lá dentro Eu não gosto nada da raia E até tenho medo dela Ela detesta os homens E também não gosta lá muito dos peixes Mas a minha raia não faz mal Eu sou a bailarina dela Agora que já te contei tudo Leva-me outra vez de volta Para o pé dos meus amigos Que já devem estar aflitíssimos Muito bem Aplausos 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 Assistimos aqui Uma belíssima leitura Ensenada Vocês vejam como um texto É escrito para ser representado Este texto lido Se calhar não tinha a força Que teve quando é representado aqui E agora De Nath Henrique de Urras Hiroshima, meu amor Ela é a alma De um projeto Chamado Fazendo É uma jovem Que está cá já há alguns anos Que já é feiolense E é coisa nóstia Eu peço o vosso aplauso Para Aurora Ribeiro Aplausos 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 Diálogo inicial do filme Hiroshima, meu amor, de Alain Resmé, de 1959. Texto de Marc-Denis Diorra. A leitura dura aproximadamente 100 minutos e 30. Tu não viste nada em Hiroshima. Nada. Eu vi tudo. Tudo. Não. Tu não viste nada em Hiroshima. Tal como o hospital. Vi. Tenho certeza. O hospital existe em Hiroshima. Como poderia evitar vê-lo? Tu não viste o hospital em Hiroshima. Tu não viste nada em Hiroshima. Quatro vezes no museu. Qual museu em Hiroshima? Quatro vezes no museu de Hiroshima. Vi as pessoas a passear. As pessoas passeiam pensativas pelas fotografias, pelas reconstituições. Há falta de outra coisa pelas fotografias. Quatro vezes no museu de Hiroshima. Olhei para as pessoas. Olhei eu próprio pensativamente o ferro. O ferro queimado. O ferro despedaçado. O ferro tornado vulnerável como a carne. Peles humanos flutuantes sobreviventes. Ainda na obscura dos seus sofrimentos. Pedras. Pedras queimadas. Pedras fulminadas. Me lembro de cabelos anónimos que as mulheres de Hiroshima encontraram inteiras no chão quando acordaram no manhã. Tive calor na Praça da Paz. Dez mil graus na Praça da Paz. Eu sei. A temperatura do chão na Praça da Paz. Como ignorou-me. Tu não viste nada em Hiroshima. Nada. As reconstituições foram feitas o mais seriamente possível. A ilusão é bem simples. De tal forma perfeita que os turistas choram. Podemos sempre troçar. Mas o que pode fazer um turista, se não, justamente, chorar. Justamente chorar. Afim de suportar esse espetáculo iluminado dentro de todos. E sair suficientemente entristecido para não perder a razão. As pessoas ficam pensativas. E sem idoneia alguma. Podemos dizer que as ocasiões para fazer as pessoas pensarem são sempre excelentes. E que os monumentos, onde por vezes subimos, são, no entanto, os melhores protestos para essas ocasiões. Ocasiões de pensar. Eu sempre chorei pela sorte de Hiroshima. Sempre. Não. Foi pelo que que choraste? Vi os noticiários. No segundo dia, diz a história, eu não o inventei. A partir do segundo dia, certas espécies de animais ressurgiram das profundezas da terra e das cinzas. Cães foram fotografados. Para sempre. Eu vi-os. Eu vi as notícias. Eu vi-as. Do primeiro dia. Do segundo dia. Do terceiro dia. Tu não viste nada. Nada. Tal como no amor, essa ilusão existe. Essa ilusão de poder nunca esquecer. Da mesma forma, em frente a Hiroshima, eu tive a ilusão de que nunca mais esquecerei. Tal como no amor. Vi também que escaparam e vi aqueles que estavam nos ventos das mulheres de Hiroshima. Vi a paciência, a inocência, a doçura aparente, como que sobreviventes provisórios se acomodavam a uma sorte de tal forma injusta que a imaginação, habitualmente tão fecunda, em frente deles, se fecha. Escuta. Eu sei. Eu sei tudo. Aquilo continua. Nada. Tu não sabes nada. As mulheres arriscam-se a dar a duas crianças mal feitas. Monstros. Tudo continua. Os homens arriscam-se a padecer de estabilidade. Mas tudo continua. Tem-se medo da chuva. Chuvas de cinzas nas águas do Pacífico. Buscadores do Pacífico que morrem. Tem-se medo da comida. Deita-se fora a comida de uma cidade inteira. Enterra-se a comida de cidades inteiras. Uma cidade inteira em cobra. Contra-te. A cobra de cidades inteiras. Contra a não igualdade imposta por certos povos contra outros povos. Contra a não igualdade imposta por certas classes contra outras classes. Escuta-me. Como tu, eu conheço o esquecimento. Tu não és dotada de memória. Como tu, também eu tentei lutar com todas as minhas forças contra o esquecimento. Contra o horror de deixar de compreender de todo o porquê de uma memória. Como tu, eu esqueci. Porquê negar a evidente necessidade de memória. Eu encontro. Lembro-me de ti. Quem és tu? Tu matas-me. Tu fazes-me bem. Como poderiam saber que esta cidade foi feita à medida do amor? Como poderiam saber que tu foste feita à medida do meu próprio corpo? Tu agradas-me. Que lentidão repentina. Que doçura. Tu não podes saber. Tu matas-me. Tu fazes-me bem. Eu tenho tempo. Por favor, devora-me. Deforme-me e torna-me feia. Porquê não tu? Porquê não tu nesta cidade e nesta noite igual a tantas outras. Por favor. Tens uma pele tão bonita, tu? Sim. Estás surpreendida. Tu és completamente japonês ou não és completamente japonês? Completamente. Sou japonês. Tu tens os olhos verdes? É ou não é? Sim. Acho que são verdes. Tu és como mil mulheres ao mesmo tempo. É porque não me conheces bem. É por isso. Pode não ser só por isso. Não me desagrada ser como mil mulheres ao mesmo tempo. Se eu disser Enola Gay, alguém sabe de que é que eu estou a falar? Enola Gay? Olá. Um menino para dizer. A bomba foi o avião utilizado para o avião dos bairros. E não alaguei foi o nome do avião para a água bomba sobre Hiroshima e mudou tudo, não é? Vocês sabem que um senhor que inventou uma coisa que não era para matar a gente. E, no entanto, essa coisa que não era para matar a gente e, no entanto, essa coisa hoje mata a gente. O senhor Nobel inventou a dinamito. Ele, quando inventou a dinamito, não era para matar a gente. Ele era engenheiro e queria dinamitar para fazer pontos e coisas. O senhor André Stein não é igual a MC2. Ele, quando pensou naquilo, ele nunca pensou que aquilo poderia dar a bomba de Hiroshima. Ora bem, eu estou aqui enchei sorrisos. Porquê? Porque, em seguida, vamos ter aqui estratos de uma peça do Sortes à Aventura da Escola Senhora de Malarreal. Eu vou pedir aos atores que se... Podem vir por aqui, podem vir. Não tem problema, estamos... Podem vir. O espetáculo é para de 5 minutos, mas aqui vamos só fazer 5 minutos, 5 minutos. São pequenos estratos de uma peça que eu vou fazer o contexto para vocês perceberem. É uma peça em que os jovens refletem muito da sua problemática do dia-a-dia. Deles, jovens, mas também do mundo. E, portanto, era só para perceberem que o que vão ver não é uma sequência lógica da peça, mas pequenos estratos, mas vocês vão perceber o que é que se passa. Estamos aqui, então, a celebrar o teatro. Uma coisa que, pelo menos, aqui no mundo ocidental tem mais de 2.500 anos. Mas, como dizia o texto de Brites, tudo começou quando as pessoas nas grutas começaram a brincar com as suas próprias sombras. É muito bonito isto de saber que no início do teatro, como no início da música está o vento, está o barulho da chuva, está o barulho das tempestades. O teatro é as sombras. Que engraçado. E todos nós vimos este filme fabuloso chamado, como é que se chamava o filme, 2001, ou de ser no espaço, o início. Estão a ver o início com uma valsa de Johann Strauss. E ele está com o osso, a brincar com o osso, e depois repara que aquele osso podia servir para outra coisa, que não propriamente para... até para bater nas mulheres também serve. Estou a brincar com o osso. Pronto. Estamos prontos. A peça chama-se da boca para fora e tem a ver também com a comunicação dos dois ou com aquilo que não se comunica. Ou com aquilo que a gente pensa que está a comunicar e não comunica. E hoje, cada vez mais, eu noto nessa valsa nova, eles comunicam muito, mas falam pouco. Comunicações muito, não é? Mas falar face to face é um problema. Mas é uma questão geracional. É uma coisa que passa daqui a 20 anos, a gente vai servir para onde viram os telemóveis. Há 30 anos eu não sabia o que era o telemóvel. Daqui a 50 anos a gente vai servir para os nossos smartphones. Ah! Ou a gente hoje se rica com aqueles joguinhos, lembra-se, aqueles jogos dos anos 80 e 90. Pronto. Isto está a avançar de tal maneira. Então, viva o teatro e vamos então assistir a este excerto da... Agora, eu vou operar aqui deste lado porque o aparelho lá em cima é mais complicado. Estão prontos? Boca de ser, portão. Calma, calma, papai. Isto hoje vai à mão. Vai à mão. Vai à mão. Ação. Máscara que ri. Máscara que chora. Labirínico teatro. Sorte caipora. Boca de ser, mateia. Esquerda alta. Um ator alucinado. Suas luzes da rivalta. Será este, centauros, serpentes, Novelos de arame farpado. Um diamante manchado pelo sangue dos inocentes. A cada um, o seu fado. Quem virá prendear a triste vida do soldado? Oh, triste madrugada, lágrima de fogo, incêndio, terra queimada, calor que arrefece os nossos corações. No palco vazio, um lamento. Na mentira dos espelhos, um ator, um sincero fingimento. Máscara que ri. Máscara que chora. E agora? Máscara que chora. Máscara que chora. Drogas e outras traficas. Amém. Ora, muito boa tarde. Boas, senhora agente. Hoje está um bel dia. E o que é que o jovem anda por aqui a fazer? Tanto... A aproveitar o tempo. Estão a ver. Não há trabalho para fazer? Não. Por agora, não. Olha, queres vir para a polícia, tu? Tens bolo longo. Para a polícia, eu já tenho trabalho. A fazer o quê? A fazer o quê? Trabalho... Trabalho... Em distribuição. Distribuição do quê? Distribuição de... Banhos de consumo. Banhos de consumo? E sentam a comida? É porque o carro já me envolve... Não, não, não. Isso envolve muito a burocracia. Azar é. Estou a ver. Bom. Mas e tens licença para vender isso? Licença. O quê? Olha que assim não pode ser. Já me lixei. É jovem, pensavas que isto era assim? Não senhora, enquanto for eu arrondar esta praça ninguém vende aqui nada, sem licença. E agora, o que é que me vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, vou comunicar este incidente, ou seja, a gente virá de imediato cá abaixo. Depois... E depois? Ora... Depois? Depois vamos dar-te um releito ali à esquadra onde pensaremos um processo criminal. Ah... Vida. É jovem. Com o além não se brinca. Mas e... Depois desse... Desse processo? Bom. Ainda bem que perguntas. Depois? Depois desse processo? Queres mesmo saber? Ora... Depois desse processo... O teu caso será um relegado e tudo bem decidida. E num curto prazo de 14 meses... Vais... Só sair ali alguns tempos atrás das grandes. 14 meses. Sim. Boas. Boas. Senhora Agente. Ótimo. Não pode ser assim. Com amigos como este, quem precisa de amigos? Nunca, vamos. Parabéns. Um pouco. Sabe? Um pouco de idade está a investir no meu dinheiro. Mais um pouco de idade. Apá, diz-me uma coisa. A Sara, ela estava lá. Qual Sara? A MINHA Sara! Sim, eu. Eu acho que a viste. Eu sei que a viste, meu. Ai, sabe? Sim, João, eu sei, epá. Quer dizer, eu ando por aí a colher uns boatos. Mas são só boatos, certo? Boatos? Que boatos? De que tu andares a enrolado com a Sara. Qual Sara? A MINHA Sara! Ah, não, meu, nada disso. Meu, eu admito, isso é da cena. Olha, ela lembrou-se e dormiu em minha casa. Mais nada. Em tua casa? Ya. Então ela dormiu em tua casa e tu esperas que eu acredito que não aconteceu nada? Eu tenho calma. Mas como é que consegues estar calmo? Como é que consegues lá isto na boa, meu? Olha... Para as coisas terem acontecido entre nós, era porcaro que não estava bom em você. Desculpa. E não me alcançar há dois anos e tu és o meu melhor amigo. Eras o meu melhor amigo. Como é que fores capaz, pá? Qual é a tua? Man... Agora já aconteceu. E ficas a saber... Foi bom para carácter. Oh! Não! 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 Duvidas existenciais! Hoje, a soltão bateu à porta subitamente, à mesma hora que tu passavas por mim. Posso, doutora? Bom dia. Muito obrigada por me receber. Ora essa. Sente-se. Bem, então diga-lá. Joana? Sim. Como tens de fã? Bem, quer dizer, mais ou menos. Assim, assim. Está mal, doutora. Está muito mal. Eu já não sei. Você me puxa, mulher. Ok, então é assim. Eu às vezes estou bem, não é? E depois, sei lá, já não estou e passo-me completamente. E às vezes isso acontece. Enquanto eu estou a falar com as pessoas e elas notam e perguntam-me, Joana, tu estás bem? E que eu fico tipo... Não. É claro que eu não estou bem. Eu não sei porquê que eu tenho medo das alturas, ou porquê que todas as minhas amigas têm na verdade e não. E Deus? Deus existe. Se Ele não existe, o que é a vida? E se Ele existe, porquê que eu ainda não consegui tirar uma positiva à matemática? Está a ver? Estas perguntas surgem todas. E vou tudo a falar com as pessoas. E eu fico a pensar, será que alguém reparou se eu tinha ou não alface nos dentes? Mas realmente, este não me está pedido. Até eu, uma pessoa tão acertada, já nem sequer de coisa com coisa. A doutora acha que eu me devia preocupar, né? Pois claro, doutora. É isso. Sabia que só vindo à sua consulta é que resolveu os meus problemas. Olha, muito, mas mesmo, muito obrigada. E agora, olha a forma que eu tô entendendo a fala dos meus problemas. Então você tem que estaria aqui. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa-me o cabelo em paz. Então querida, o que é que vamos fazer hoje? Ah já sei, que tal fazermos uma grande mudança de visual? Para algo mais giro, mais festa. Eu queria cortar o curto. Curto? Mas tu é um cabelo tão bonito, porquê que é estragado? Dá muito trabalho, eu não tenho pachorra. E venho sempre à frente agora no futebol. Futebol? Mas a gente ainda não preferia ser uma princesa? Uma bailarina? Ou então... Não, piseira! Mas as raparigas querem-se assim? Então, você não quer arranjar um namorado e tal? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não tenho tempo para namorar-lhes. Olha, e faço assim um degradê. Uma coisa subtil. Tive só um bocadinho do comprimento. Não, mas tem isso que eu quero curto! E que tal um corte radical? Com as madeixas, loiro, recobre, vai ficar lindo! Não, corte-o a vez, corte-o! Querias, filha? Mas tem mesmo a certeza? Sim. Então quer curto? Sim. Mas bem curto? Sim. Ah, rapaz! Sim! Sim! Mas curto mesmo, curto a rapar! Sim! E que tal se eu fizesse só uma franjinha? O que acha? Ok, obrigada, vou te dizer qualquer coisa. FMR! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Ere... Perdoe-me, senhor, pois não sabem o que fazem. Perdão, disse alguma coisa? Perdão? Perdão, tenho que dizer a ele. Olha lá, como assim? Como assim? A Nina sabe que são as mãos mulheres a apresentar. Ai, Jesus, menino, vou sair de ver a pele. Ai, menino. Oh, querida, o que é bom é para se mostrar. Ai, Jesus, ajudei-me. Eu vou-lhe explicar uma coisa, menina. Jesus, só se importa com a nossa beleza interior e a ele não precisa de se exibir, menina. Ai, ai, que desculpa. E eu ia viver beleza interior? Isso é que era bom, não era? Ai, menina, cancela a etapa. Se tenha vergonha, menina. Mas vergonha de quê, irmã? Visto. Ai, ai, mas é tudo natural. É tudo meu. Olha só, o cabelo, a roupa, as joias, as mamas, faltam duas proteções. Ai, senhora, renúncio, menina. Sua linguagem, vou dar o seu dicionário, uma bíblia. Ai. Olha só, irmã. Nós não somos assim tão diferentes. Ai, nem eu não digo uma coisa dessas. Eu renúncio. Ai. Olha só. Ah, o que você está a fazer? Sim. Ei, irmã, agrada a Deus. Muita fé no meu senhor. Todos os dias eu rezo os meus inferno Marias. Todos. E eu agravo aos homens. Claramente. E amos só querem uma coisa. Ai, menina, senhora, ajuda-me. Vai para o inferno. É, não é? Por isso é que o senhor Jesus gostava tanto da Maria Magdalena, não era? Sua, Vardias. Sinta-se benzida. Ai. Sim. É, pá, mas eu já te disse. Fazes como eu te mandei e acabou. Não se fala mais nisso, capis? Uff, que nebre. Não era eu. Enfim, o mundo está perdido. Olá, oh bichona. Tens vergonha nessa cara? A vergonha devia ter você de ter essas roupas ao meu dia. Tenho devido dar isto. O que é que é isso? Tá. É pá, tu não me metas nisso que eu não sou dessas senhas. E fico a já saber que eu, o visto ao homem, tu lá sabes o que isso é. Ah, não sei não. Ih, cala-te-se. Para mim é falta de porrada. Ah não, eu ainda estou todo louvido. Impressionante. Não tens respeito nenhum. Faço isso em tua casa. Preciso ir para aqui e esfregar na cara dos outros. Vocês é que estão constantemente a esfregar na nossa cara os vossos ideais. Eu tenho direito de ser quem sou eu e a mãe quem amo. Não tento agradar a ninguém. Olha lá. Podes dar-me o teu contacto telefónico. Molto. Podes dar-me o teu contacto telefónico. A hang� bluetooth e Podes dar-me o teu意 τα dos mil noastres. Vai serenamente por entre a agitação e a pressa E lembra-te da paz que pode haver no silêncio Sem seres subserviente, mantém-te tanto quanto possível Em boas relações com todos Diz a tua verdade clara e calmamente E escuta com atenção aos outros Mesmo com menos dotados e ignorantes Também eles têm a sua história Evita as pessoas barulhentas e agressivas São uma mortificação para o espírito Se te comparas com os outros Podes se tornar presunçoso e melancólico Porque haverá sempre pessoas inferiores e superiores a ti Aparaste as suas realizações, tanto como os teus planos Põe todo o interesse na tua carreira Ainda que ela seja humilde É um bem real e os destinos mutáveis do tempo Usa credência nos teus negócios Pois o mundo está cheio de astúcia Mas que isto não o segue Ou pode não veres virtude onde ela existe Muitas pessoas lutam por altos ideais E em todo o lado a vida está cheia de egoísmo Sei fiel a ti mesmo Sobretudo não simulas afeição Nem sejas cínica em relação ao amor Porque em face de ideias e desencarnos Ele é preto como a real Toma-me avalmente o conselho dos mais idosos Aceitando com graciosidade as ideias da juventude Educa a fortaleza de espírito Para que te salvaguarda uma inesperada desdita Mas não te atrementes com fantasias Muitos receios surgem da fadiga e da solidão Para além de uma disciplina soltar Seja gentil contigo mesmo Tu és um filho do universo E tal como as árvores e as estrelas Tens o direito de o habitar E quer isto seja ou não claro para ti Decide-te que o universo é-te disto revelador Portanto, vivem para responder O que é que foi a ideia que não tiveres E quaisquer que sejam os teus lutas e expiações Na ruidosa confusão de vida Conserva-te em paz para a tua alma Com toda a sua falsidade Escarpidão E sonhos desfeitos O mundo é ainda maravilhoso Ser calcoso Luta para serem felizes Aplausos Aplausos